Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, eu sou o Dr. Paulo Valzac, eu dou boas-vindas, é claro, e aloha! Bem-vindo à família Roponopono. Bem, hoje nós temos um tema muito interessante, muito especial, fala sobre como lidar com as pessoas tóxicas. Eu vou ser breve, direto e bem objetivo e vou dar um passo a passo, quatro pontos essenciais que vai te ajudar aí no seu dia a dia para lidar com essas pessoas. Primeira coisa, a gente precisa saber o que é uma pessoa tóxica, né? Então, em psicologia, nós dizemos que são aquelas pessoas que têm uma mentalidade negativa, e comportamentos prejudiciais, tanto para as pessoas que estão ao seu redor, para com ela mesmo. Só que a gente tem que entender o seguinte, o tóxico, geralmente, ele não consegue se enxergar como uma pessoa tóxica. Então, às vezes eu estou assistindo esse filme, estou vendo aqui as características e começo a perceber que tem ao meu redor pessoas tóxicas. Por vezes, eu absorvo isso tudo e me torno uma pessoa igual, mas eu não tenho consciência. Então, se você chega para uma pessoa tóxica e fala assim para ele, você é uma pessoa tóxica, né? A pessoa vai se sentir extremamente ofendida, porque isso não é verdade para ela, não tem como ser para ela, essa verdade. Então, a gente precisa tomar um cuidado com os nossos comportamentos também, não é somente os outros. Os nossos comportamentos, a nossa avaliação, para verificar se eu também não tenho esses comportamentos de forma exagerada. Porque tudo que eu vou falar aqui, a gente tem. Isso é um fato. Agora, a proporção disso tudo é que transforma a pessoa, dentro dessa normalidade que nós falamos, para uma pessoa tóxica. Então, vamos analisar. Primeiro, o tóxico, ele é arrogante. O que é arrogante, né? É aquela pessoa que sempre é dona da razão. Nós somos, assim, sempre donos da razão. Isso é verdade. Sempre a gente se acha certo. A gente, muitas vezes, não dá o braço a torcer. Agora, no extremo, sempre aí é o tóxico. Perfeito? Segundo ponto, ele é uma pessoa crítica demais. Ele critica tudo. Tudo, tudo, tudo. É tóxico. Terceiro, é interesseiro. Ele pensa no formato diferente, né? Enquanto pessoas estão tentando ajudar no formato de auxiliar, melhorar, contribuir, a pessoa que é tóxica, ela está vendo o que ela vai fazer para ganhar com isso. Se é uma atividade que eu vou ganhar alguma coisa com isso, eu faço. Se eu não vou ganhar nada, ah, então eu dou o pé para trás. Deu para entender? Então, isso é um ponto importante. Depois, é uma pessoa que é chantageista. É uma pessoa que é reclamadora. Então, aquela pessoa que ela sempre está criticando, sempre está reclamando, e nunca está fazendo nada. No extremo, fala mal dos outros, geralmente é mentiroso, porque ele puxa a história para o lado dele, faz aquelas mentiras, é manipulador e sabe fazer muito bem isso, né? A chantagem, não só emocional, como outro tipo de chantagem, que é a manipulação, para fazer o que ele quer, o que ele deseja. É autoritar, tem autoridade lá em cima, é o mandão da turma, e é sempre negativo. Ele não tem aquela questão mais ou menos, não é meio positivo, de vez em quando, não. Sempre negativo. E aí, claro, essas pessoas não se dão conta disso, que são assim. Que é uma característica até humana, né? A gente não consegue se autoanalisar, se auto-observar, só se eu parar, fazer muito autoconhecimento, entender. Por isso que eu sempre falo, né? A mudança, ela é tão complexa e tão desafiadora para a gente realizar, porque a gente não tem consciência dos nossos comportamentos. Tem muita gente que chega no canal, faz algumas perguntas, e eu falo para ela, você é assim, 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 pensa, analisa, não responde na hora. Dá um tempo para você analisar se você é assim. Aí a pessoa volta e fala, ah, Dr. Paulo, eu nunca tinha percebido isso, né? Em nossos cursos, por exemplo, a pessoa acaba se pegando, né? Uma pessoa crítica demais. Uma pessoa que, por exemplo, curso de codependência emocional, ela descobre que ela é uma pessoa extremamente manipuladora, chantageista. Então a gente tem umas descobertas muito interessantes, mas são importantes para a gente poder lidar com essas questões internas. E aí eu vou melhorando, né? Quer dizer, minha vida está uma bagunça, não me dou bem com ninguém. De repente, eu fico apontando para todo mundo. E, na verdade, não é os outros, né? Sou eu. E parece que é incomum isso, não? Essa semana mesmo, chegou no WhatsApp, a pessoa falando, olha, minha irmã é isso, meu cunhado, a minha família, o meu chefe, a minha amiga, ela falou todo mundo. Falei assim, mas peraí, todo mundo está errado aí na história? Que historinha que é essa? Que todo mundo está errado e eu sou a pessoa maravilhosa? Aí a pessoa, pum, deu aquela engasgada, né? Por quê? Porque é verdade, não é possível, né? Todo mundo é horrível e eu sou o maravilhoso da história? Alguma coisa está errada, é o comportamento, né? Então a pessoa não consegue se observar, a autoconsciência. E se a gente não tem isso, a mudança não acontece. Então a pessoa fica naquele ciclo de ela colocar todos esses agregados de comportamento em prática e vai afastando todo mundo, né? Porque, veja bem, o tóxico, ele é tão tóxico, porque às vezes nem ele se aguenta. E fica sozinho. A dica básica para a gente entender isso é o seguinte, pensa bem comigo. Se eu sou o tipo de pessoa que eu estou sozinho, para, analisa. Porque a pessoa que está sozinha, às vezes ela não vai dando conta, né? Mas vai sumindo um amigo, vai sumindo outro. Estou falando que é, de repente a pessoa até fala, é a pandemia, né? Mas não é, né? Porque as pessoas que a gente gosta de ficar por perto, mesmo com algum agravante, a gente sempre está por perto perguntando, conversando. Mas tem aquelas pessoas que você quer longe, né? Infelizmente. Então, tem pessoas que é tóxica na família. Fica sozinha. A solidão é basicamente o norte para a pessoa entender que ela está fazendo alguma coisa errada. Ela está afastando as pessoas. Agora, vamos lá. Eu tenho pessoas tóxicas aqui comigo. Nunca vou lidar com elas. Então, eu criei aqui um passo a passo. São quatro pontos. Se você fizer isso, tenho certeza que vai ser muito mais fácil você lidar com essas pessoas aí no teu dia a dia e melhorar. Primeiro ponto. Se chama limites. Limites. Quem não dá limites, quem não põe limites, sofre na vida. Se eu não souber impor os limites, vai complicar. Por quê? Eu não posso dar abertura para essas pessoas, opiniarem sobre minha vida. E eu nem devo consultar essas pessoas para saber a opinião delas. São opiniões distorcidas, né? Elas estão no extremo. As pessoas que estão no extremo, eu sempre falo. A pessoa que está no extremo, tanto positivo quanto negativo, é as pessoas que você não deve perguntar nada. Não vai pedir opinião. Então, Paulo, é nem as positivas? É claro que não. O negativo, ele está aqui, ó, no inferno dele, né? Tudo é negativo. Todas as experiências dele que ele teve na vida, ele filtra como negativo. Não vai te ajudar. O positivo, tudo é lindinho, maravilhoso. Tudo é bonitinho para ele. Não vai te ajudar. Você vai cair na armadilha. Um ou outro, o lindinho ou o pessimista, isso daí é uma furada aí na tua vida. Se você vai pedir uma opinião. Tem que ser uma pessoa ponderada, harmônica. Uma pessoa que tem conhecimento. Que pode te ajudar. Sendo o quê? Essa pessoa, ela vai te dar uma opinião dela. Mas você vai encaixar na tua realidade. Ela vai falar assim para você. Olha, eu faria assim. Eu jamais falaria isso para alguém. Eu faria assim. Não. Olha, veja bem. A estrutura é essa, é essa, é essa. Agora encaixa aí no teu dia a dia, na tua vida. Vê se funciona. Deu para entender? Então, você quer colocar o tóxico no lugar dele? Limite. Até aqui. É o passo mais importante. Eu vou conviver melhor com a pessoa, mas ela tem que vir até aqui. Se eu não souber colocar limite, eu estou sendo permissivo. Permissivo a pessoa tóxica chegar na minha vida. Não só a pessoa tóxica, né? Qualquer pessoa que quer levar uma vantagem na tua vida. E as pessoas são muito inocentes, né? Muito inocentes, mas é demais. Aí elas dão uma abertura para que chegue as pessoas que vão abusar dela. O tóxico é um, né? Por que que o tóxico faz? Ele não é interesseiro? É. Eu vejo, olha, eu fico sinceramente, eu fico assim, extremamente espantado com pessoas que chegam e falam assim, doutor Paulo, tem um companheiro, um relacionamento aqui, ele está comigo e ele só pede dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu falo, mas só isso? É, só dinheiro, doutor Paulo, é uma pessoa interesseira, é uma pessoa tóxica, manipuladora. E aí o que ela faz? Ah, o que você faz? Ah, eu dou o dinheiro para ele. Mas por que você dá o dinheiro para ele? Então, né, doutor Paulo, carência afetiva. Entendeu? Dá uma troca, ela está permitindo, ela não pôs o limite. Se eu não pôs o limite, eu não posso reclamar. O limite é importantíssimo. Ou seja, não posso deixar a pessoa opinar na minha vida, não posso deixar a pessoa falar mal da minha vida. Eu tenho que colocar um basta. Isso é importante. E o respeito é importante. Segundo. Bom, agora chega a parte mais complexa, né? Que é assim, ninguém muda ninguém. Então tem pessoas que elas só vão mudar no tempo dela, quando cair a ficha dela. Agora, se eu estou tentando mudar uma pessoa tóxica, olha, você vai ficar estressada, vai acabar frustrada, vai acabar decepcionada. Primeiro porque essa não é a nossa função aqui na vida. Na vida a gente veio se curar, não curar os outros. Isso que é verdade. Então, não estou aqui para isso. Eu não vou fazer a mudança no outro. A mudança tem que ser feita em mim. Então, a primeira coisa é abandonar esse comportamento de querer mudar o outro. Se eu não abandonar, frustração, sofrimento, a vida piora. Que é tudo que o tóxico quer, né? É como se ele quisesse um braço de ferro. Comigo você não muda. Vai ter que ter o insight dele. Vai acontecer? Eu não sei. Isso aqui é no momento da pessoa. Ok? Terceiro passo. Deixei bem descritivo aqui. Rejeite palavras maldosas. Primeiro. Lembre-se que a pessoa tem os problemas dela. E os problemas dela. Já é uma pessoa com problema. E começa a não aceitar críticas. Começa a não aceitar as ofensas, a negatividade da pessoa. Eu falo, não aceito isso. Eu exijo respeito. Novamente o limite, né? Então, eu preciso muitas vezes filtrar o que eu escuto. Porque se eu escutar e acreditar que isso que a pessoa está falando é verdade. Aí complicou para mim, né? Por quê? Porque se a pessoa está falando mal de mim. Me ofendendo. E eu acredito que tudo isso é verdade. Porque ela vai fazer críticas. Ela vai fazer um monte de coisa. De repente eu começo a me sentir mal. E aí, eu estou ficando muito parecido com a pessoa tóxica. Concorda comigo? Então, tem que ter um filtro. Ó. Sabe? Quando a pessoa vem criticar você, vem ofender, vem falar isso, vem falar aquilo, ó. Entra por aqui, sai por aqui. Eu sei que a gente dá importância a muitas pessoas, principalmente da família, né? Ah, eu tenho uma irmã. Tá bom. Ah, minha mãe brigou comigo e falou isso. Por quê? Porque às vezes tem essa característica tóxica. Ela quer provocar todo esse desequilíbrio em você. E aí ela vai conseguir. Ok? Então, se ela desequilibrar você, a pessoa tóxica, ela ganhou a guerra. Porque é isso que ela quer. Tá? Como ela tem o desequilíbrio dela, ela também quer desequilibrar você. E aí o quarto ponto, né? É, você fala, na vida é assim. Tem muita gente que gosta de fazer as coisas olho por olho, dente por dente. E até tem uma situação do Einstein, né? Olho por olho, dente por dente e a humanidade ficará cega. E é a verdade. Se de repente a pessoa chega pra mim e eu revido a ofensa que ela fez, e só vai piorar a situação. É como se a pessoa jogasse algo pra você e você, ao invés de apagar o fogo, você tá jogando mais combustível, que vai crescer tudo isso daí e a pessoa vai, ó, adorar. Então, se de repente você quer dar o troco, para, pensa, porque é isso que o outro quer. Então, eu preciso entender o seguinte. Se o outro tá fazendo isso, se o outro tá fazendo isso, realimentando ofensas, discussões, desacordos. Tem muita gente que faz isso. Às vezes tem pessoas que tem essa característica mesmo, né? Ela tá fazendo isso, ela se acha superior. Se você revidar, se você revidar isso que ela tá fazendo, você é inferior. Se você filtrar e superar, você é o superior. E aí por quê? Porque você não colocou a gasolina lá pra pegar mais fogo, né? Então, eu não me igualei a pessoa. Eu me tornei superior. E aí tem um negócio interessante, né? Nesse quarto passo, o que que a pessoa, ela, a pessoa tóxica detesta? Até afasta às vezes, né? Quando você é uma pessoa gentil, e ela vai ficar teimando, teimando pra desconstruir isso em você. Mas se você é uma pessoa gentil, a pessoa gentil é gentil pro resto da vida, né? Tá dentro de você. Uma pessoa agradecida. Você é uma pessoa agradecida? Eu sou, puxa vida, pro tóxico, isso daí é mais tóxico ainda, né? Imagina, se você tem uma pessoa tóxica, que é negativa, e você é uma pessoa que é agradecida, que é gentil, que é educada, o tóxico fala, pelo amor de Deus, não tô aguentando. Ele não aguenta. Então, o importante é eu ter essas características pra mim colocar numa vibração boa e refutar essa energia reclamatória, condenatória, injuriante, ofensiva. Deu pra entender? Então, se você se mantém na postura de gentileza, gratidão e educação, o tóxico não aguenta por muito tempo, não. Embora ele seja muito insistente, ele vai fazer de tudo pra igualar. Mas se você perceber os passos 1, 2, 3 e 4, pronto, tá resolvido aí pra você, tá bom? Agora, qual que é uma característica ótima que eu posso fazer nisso tudo? Me afastar dessas pessoas, pra manter minha saúde emocional. Muitas vezes porque eu não sei lidar com essas questões, né? Eu tenho questões que... é complexo eu lidar. Então, cria um afastamento. Eu preciso trabalhar aqui, ó, pra rejeitar crítica, pra rejeitar opinião maldosa das pessoas tóxicas e começar a ser gentil comigo, me amar mais, olhar as minhas necessidades, olhar pra mim. E, gradativamente, a gente vai se afastando naturalmente. Então, aí tem uma pergunta-chave, né? Uma pergunta que as pessoas falam assim, Doutor Paulo, mas em família, como que vai acontecer isso? Em família, a gente também vai se afastar. Não tem outra alternativa. As pessoas se afastam naturalmente. Porque cada um dentro da família tem também seus comportamentos, né? Tem suas experiências, comportamentos, histórias, etc. Então, naturalmente, a gente vai ter um afastamento. Às vezes, afasto do irmão, do meu irmão. Às vezes, papai, mamãe, tá daquele sistema. Eu preciso entender, eu preciso buscar, eu preciso ter paciência. Mas, naturalmente, vai ter o afastamento dessas pessoas, né? O problema maior é que nós acabamos nos sentindo culpados. Não há necessidade de se sentir culpado, né? Porque essas pessoas estão trazendo tóxico pra você. E, muitas vezes, na maioria delas, elas não têm consciência disso. E essa ficha cair, às vezes, leva um tempinho pra isso. Tá bom? Então, segue as dicas. Tem roponopono pra isso, Doutor Paulo? Sim, tem roponopono, mas é pra nós, né? Pra nós. Deus limpe em mim. Todo o sentimento de crítica. Todo o sentimento de culpa. Todo o sentimento negativo. Todo o sentimento tóxico dentro de mim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí, eu vou melhorando. Então, segue as dicas. Bem simples, prática. Coloca aí no teu dia a dia. Faz uma análise. Olha pra você. Olha pro teu ambiente. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Gostou? Vem participar do Mensais de Sabedoria. Que nós estamos lá com as mensais dessa semana. Falando sobre esses temas. E o WhatsApp está aqui em cima. Agradeço a tua presença. Encontro você no próximo vídeo. Então, Aloha! E aí, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar. E aí, eu vou te ajudar.